Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode construir esse suporte para ferro de solda com o suporte para esponjinhas de limpeza. Primeiro você vai precisar de um suporte de madeira, também de um arame que pode ser enrolado em um cano de PVC ou também um cabo de vassoura. Você também vai precisar de dois parafusos pequenos para poder fixar o arame no suporte de madeira e é claro que você vai precisar também de um ferro de solda. E o meu é esse de 30 watts. Para montar tudo mais rápido eu utilizei uma parafusadeira e também um alicate de bico e um alicate de corte. Essa é a esponja que vai ficar dentro dessa tampa de pote de requeijão. Primeiro eu fiz uma argola para poder prender o parafuso numa das pontas e depois enrolei o arame em torno do cano de PVC. Na outra ponta do arame eu também fiz uma outra argola para poder prender o outro parafuso. E depois que eu moldei o arame para ficar no formato que eu queria, então eu fixei as duas pontas com os dois parafusos. Para fixar a tampa do pote de requeijão eu utilizei cola quente, mas também poderia ter utilizado super cola. E para que a esponja de limpeza não venha ficar queimada, então é importante dar uma leve umidificada nela. Para que esse suporte ficasse mais firme na mesa, eu cortei alguns pedaços de fita de EVA adesiva e coloquei embaixo do suporte para que ele não fique escorregando muito. E aqui você pode ver o resultado de como ficou o nosso suporte para ferro de solda com o suporte da esponja de limpeza. E se você tem interesse em eletrônica, programação em Arduino, então eu te recomendo essa playlist, porque nela você vai ver algumas aplicações, inclusive de solda com estanho. E se você quiser dar uma força para esse canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou! Legenda por Sônia Ruberti